Hoje é feriado em Curitiba, comemoração do dia da padroeira, dia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Então, a cidade católica, como era para valer no início do século 20, 19, 18, 17, é uma cidade que, obviamente, reverencia a sua padroeira com muito carinho. É uma cidade modelo, uma cidade que nós, da legião estrangeira, temos muito orgulho de reverenciar, porque é a cidade do nosso coração, nós optamos ver para cá. E por que isso aconteceu? Eu me formei em Itajubá, engenharia, concluí o curso em 1968. Teria inúmeras opções de cidades e trabalho, inclusive em Santa Catarina. Mas, até por orientação de amigos do meu pai, minha mãe viúva, depois, vim para Curitiba para não ficar tão longe de Blumenau. e não tão perto para atrapalhar minha família. Então, a cidade de Curitiba tem qualidades excepcionais. E a gente se orgulha disso, quem veio de fora e participou de inúmeras situações de valorização do estado do Paraná, de Curitiba, tem orgulho disso. É o meu caso. E não posso deixar de, vamos dizer assim, admirar Curitiba. Curitiba não foi escolhida só por questões profissionais. Foi, acima de tudo, por razões familiares. Então, vale a pena até o pessoal ver a história de Curitiba. Porque é um exemplo de sucesso. Ela está em uma posição geográfica privilegiada. Esse privilégio é muito importante. Entroncamento, rodoviário, tem ferroviário. Esperamos que as ferrovias se desenvolvam próximo a Paranaguá. Foi a primeira capital do estado do Paraná. E também, porque aqui, centro hospitalar, profissional, técnico, planejamento urbano, ainda que sempre contestado, porque é natural. A gente acha sempre, achar defeito até é fácil, né? Mas a cidade de Curitiba, ela tem virtudes especiais. Aqui é o plano Agacha, o primeiro plano feito para a cidade de Curitiba. E na elaboração desse plano, Jaime Lerner e outros aprenderam muito. Como estudantes, estagiárias, coisas desse tipo. E a cidade cresceu. Talvez tenha crescido demais até. Poderia ter sido mais lentamente. Mas não foi. Curitiba, infelizmente, pode se tornar uma monstrópolis. Para que isso não aconteça, nossos descendentes vão ter que tomar muito cuidado. Aqueles que permanecerem em Curitiba. Minha família é meio cigana. Eu tenho netos morando em São Paulo. São Paulo está se tornando a segunda, segundo polo dos meus descendentes e da minha esposa. Mas gosto de Curitiba. Tenho orgulho dela. E hoje é um dia para comemorar. É o dia da padroeira. É bem o meu caso, não sou tão católico assim. Mas, óbvio, respeito e admiro, vamos dizer assim, esse apego até cultural da cidade. Curitiba, não há fotografias que, basta, lecionei aqui na UTF-PR, na Universidade Federal também. E a minha esposa fez mestrada na UTF-PR. E assim, a gente vai ganhando. Foi presidente da Coppel com muito orgulho. Curitiba, é uma empresa que, graças ao seu DNA, à sua origem, se tornou um exemplo. E todo o sistema de planejamento da cidade é algo que merece destaque. Hoje, o Museu do Olho é, talvez, o que marca melhor a cidade de Curitiba. Projeto de Oscar Niemeyer. Vale a pena visitá-lo. Aqui, o Museu, com esse prédio ali, já foi muita coisa. E para variar o futebol. Bem, ontem foi o dia da pátria. Independência do Brasil. Uma independência relativa. A guerra do Paraguai, levantes militares e burgueses, vamos dizer assim, endividaram o Brasil. Então, o Brasil, quando, em vez de deslanchar, ficou patinando num padrão econômico baixo, por causa de ter que pagar pela compra de navios e equipar exércitos, etc. Então, 7 de setembro. Poderia ter esperado um pouco mais. Ou não. Porque Portugal simplesmente não admitia a nossa pretensão à soberania. O que foi ruim, de fato, foi que os donos de senzalas não gostavam muito de D. Pedro. E os ideais da democracia americana entraram aqui de forma trambolhosa. E assim, mesmo após a proclamação, ou principalmente após a proclamação da República, o Brasil gastou uma fábula de dinheiro para não se desintegrar. É uma pena. E talvez um dos problemas seja que o pessoal descobriu ouro e diamante muito cedo. Se tivesse acontecido o que houve nos Estados Unidos, de só descobrirem ouro depois da independência dos Estados Unidos, talvez a história do Brasil fosse. Talvez não. Seria completamente diferente. Tivemos azar. Aconteceu o que aconteceu. E ficamos agora patinando. A Covid chegou. Crise institucional, quase. Crise econômica. Crise com a pandemia. e, infelizmente, o final da Lava Jato. Nós precisamos muito para começar a reconstruir o Brasil com força, assumir uma postura digna, séria, responsável, que merece a admiração do mundo inteiro. E Curitiba, parabéns. E aí, vamos lá. E aí,